Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal! E aí, o Minigão X! Onde a produção chama alguém que já passou no canal, mascara ela inteira e nós temos que descobrir quem é esta pessoa. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça é dia de dicas, sexta é dia de chute, se a gente conseguir cumprir a prova nos dada. Muita coisa já rolou nesta oitava temporada do X, então assista desde o primeiro episódio pra você ficar por dentro de tudo. Oitava temporada, oito X, já descobrimos quatro, já tivemos detetives eliminados, enfim, muita coisa já rolou, então assista desde o primeiro episódio, chama um amigo seu pra assistir com você porque é o melhor reality da vida e você não pode perder. Vem pra cá, Detetive Slower! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona, Camila Loures, que nos vídeos todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo! Meio dia! X toda terça e sexta e shorts todo dia! É isso mesmo, galerinha! E hoje é terça-feira, dia de bobo da Semana Novo. E quem será esse novo bobo da semana? Eu! Boa, Jardim! Eu quero ser! Puxou a resposta pra si! Eu quero a resposta! Agora ela tá morena! É, Deus! Gente, é, porque... Todo dia acorda um bobo e um espécie de casa, né? Mas hoje... Mas hoje... Mas hoje... Ninguém tinha mais! Ela só queria mais! Todo dia acorda um bobo! Aí eu falei assim que hoje eu só vou um bobo! Que todo dia acorda um bobo e um espécie, hoje eu só vou um bobo pra fazer bobo! Não vai, bobo da Semana, se retire! E o seguinte, a gente tirou umas dúvidas de vocês. O X que vocês descobriram no último episódio, quem não assistiu, assista, porque resolve um quebra-cabeça da sétima temporada. Esse X, ele não é pertencente a essa temporada. Passa, saca! Então vocês descobriram 3X nessa temporada. Entendeu? Mentira! Passa! Passa! E o seguinte, galera... Todo mundo quer saber uma coisa! Todo mundo quer saber uma coisa! Por que que Ricardinho não estava aqui? Passa, eu vou dizer mesmo! Prega! Ó, eu vou contar pra vocês o que acontece. Casamento, né? É, eu tava tendo algumas coisas de casamento pra resolver. Tá chegando a hora! É, tá chegando a hora. Tá chegando a hora do Ricardinho virar marido de aluguel. Vou indo nessa, bom episódio pra vocês. Vocês vão conhecer hoje um novo X. Espero que vocês consigam a dica pra galera de casa também ajudar vocês. E é isso, bom episódio, fui! É isso, vamos aguardar então o bobo da Semana voltar com o decorrer do episódio. Vamos ver o que vem aí? Mentira! Au, au, au! Passada, nossa dog! Passada! Amiga, seu nome combinou muito com cachorro, Ayla. Aula, aula. Oi! Você seria o quê? Uma York? Ai, qual cachorro seria? Eu acho que eu seria uma... Eu seria aquela branquinha. Aquela branquinha... É... Lhazato. Lhazato, eu acho que eu seria uma yhazato. Lindo. Feliz, feliz. Gostei, gostei, gostei. Ô, gente, estava num eco, está até estranho. Aham. Está estranho, gente. Eu não estou gostando dessa inspeção. Vamos ver então o que nos espera. Vamos lá então. Vai ser muito importante a gente conseguir essa dica hoje, né? Porque é um novo X, uma nova pessoa. E a gente tem que, né, já eliminar rápido. Olá, detetives! Como vocês não comemoraram meus quatro aniversários anteriores, hoje terão que comemorar todos. E para isso, deverão encontrar os quatro bolos que espalhei pela casa e cantar parabéns para mim em cada um que encontrarem. Passado aniversário do X. Ué! Não sabia que nós... Se conseguirem concluir em dez minutos, terão direito à dica. Boa sorte, esse lado X dá ousadias. Ó, ele gosta da farra. Ele gosta da farra, ele. Gente, eu estou passada. Será que é aniversário do X? Nossa. Nem tinha pensado sobre aniversário dele. E a gente nunca realmente cantou parabéns para ele. É. E hoje a gente vai ter que clicar bastante. Quatro, né? Quatro parabéns em dez minutos. Vambora, vai dar certo. A gente consegue. Vamos ser o melhor episódio até então. Partiu! Vamos nessa, então. Vamos nessa. Hoje o X chegou cedo. Hoje ele quis jantar cedo. Será que ele está querendo jantar cedo hoje? Pode. Será que ele quer pegar nós? Com a luz do dia. Ele veio com a luz do dia. Ó, ele já estava ansioso. Veio ajudar a gente, filha? Nossa companheira. Isso talvez seja o pior para a gente. É. Porque ele consegue enxergar. Exato. Justamente. Mas nós também conseguimos. Então. Mas talvez seja o pior. Gente, tem um fósforo aqui, ó. Para a gente acender as velas dos parabéns, provavelmente. Já deve começar os dez minutos agora. Deixa eu botar no meu celular aqui, então. Dez minutos. Valendo! Vamos embora. Leva o fósforo. Vamos embora. Vamos nessa, vamos nessa. São quatro bolos. A gente tem que cantar parabéns. Gente do céu. Segura o tempo aí, amiga. Fica... Eita! Eita! É alto, gente. Olá, X! Seja bem-vindo à nova... A nova temporada, não, né? Você é o novo X da temporada, não? É. A gente precisou de... Seja bem-vindo! Não pega ninguém de nós, não, beleza? Tudo amizade aqui. Se você não for nosso amigo, você pode ser. Depois daqui. Se você não pegar, nós. Vamos embora, então. Vamos começar aqui. Achar os bolos. Nada por aqui. Será que... Gente, eu achei que ia estar fácil. Tipo assim, chegar aqui, já tem um aqui. Tá claro e tá escondido. Ainda não é o tempo. Tá claro e tá escuro. Passada. Tá de quadra. Tá de quadra. Tá de quadra. Tá de quadra certinho. Vamos começar lá por trás, né? A gente vem eliminando, né? Caramba! Gente, eu achei que ia estar tipo assim. Uma linha em cima da câmera elástica. Isso aqui na quadra tem algum. Opa! Tem. Aqui tem. Achamos o primeiro. Na academia também? Não, não tem pressão. Vai, abre aí. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vai rápido, que nós temos pouco tempo. Abra a vela. Três. Ah, esse é o três. Será que tem que ser na ordem, não, né? Não, acho que não. Acho que não. Vamos embora. Deixa eu cantar. Opa! Parabéns pra você nessa... Ah, pera, pera, gente. Que isso? Que feio. Um, dois, três e... Parabéns pra você nessa data... Caramba, gente. Espera aí, a gente não tá sabendo o que é dar parabéns. Espera. Fala lá, como é que é? Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Três Anos do X! Bora caçar o primeiro e o segundo e o quarto. Deu seis minutos. Ah, não é possível. Passa o olho aí na quadra rapidinho. Mas eu acho que não é possível. No mesmo lugar vai ter mais que um, não, né? É, não é possível. Gente, a gente não sabe cantar parabéns. Foi uma dificuldade tremenda ali no primeiro, né, imagina? Tô passada. Vé, que parabéns é isso. Que parabéns. Se afei boate, com certeza. Com certeza na boate, tem. Será que isso é uma dica? Olha a gaiola! Na gaiola tem. Caraca. Será que é os lugares favoritos dele, gente? A quadra, ele ama fazer prova lá. Gaiola, ele gosta de prender a gente. Vem, abre aqui. Calma aí, que isso? Esse é de qual ano, tá aniversário? De um ano? Ela tem que pedir mais tempo pra ele, eu acho. Calma aí, um ano. Vai, Ricardo. Vai. Não é possível. Não é possível o que está acontecendo com a gente. Nossa, cara. Gatinho, vambora, hein, Gatinho. Não, tá molhado o fósforo. Ai, meu Deus. Aí. Bom. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Viva o X. Viva o X. Parabéns, um ano do X. Bora pro próximo. 4 minutos e 54. Aqui não tem. Alexa, ligar a luz cinema. Alexa, aqui. Vem. Gente. Nossa, que lindo esse. Me ajuda aqui alguém. Vai. Pega aí. Vou colocar aqui pra gente colocar. Boa, boa, vai. Tira. Vai, 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 vai. Nossa, esse brigadeirinho aqui. Vou comer a X. Vai. Ai, que lindo esse. Parabéns. Ó, Viva o X. Viva o X, muito bom. Tá molhado o... Mas tá indo, tá indo. Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o X. Dois anos de X. Volta um. 4 minutos e 17. Bora. Sauna, sauna. Será? Sauna, eu olhei, não tinha. Mas só se tiver no cantinho. A gente não olhou dentro de casa também. Ele saiu daqui, viu? Não, tá aí não, né? Dentro de casa, então. Nós não olhamos. Único lugar. Único lugar rápido, assim, que a gente não olhou. Gente. Gente, será que tava no QG? Não, a gente saiu do QG, não viu nada. Gente, que loucura, assim. De cadê, filha? Procura o bolo, filha. Você tá ajudando a gente ou não? Na garagem. Ah, garagem. Ah, e na lavanderia, que é o lugar que ele fica? Será que a nossa pode ir lá? Gente, 3 minutos. 3 minutos. Ai, meu Deus. Aqui não tá. Ah, naquela caixa d'água. Onde ele... É óbvio, é onde ele se revela. Óbvio, Ricardo, óbvio. Onde ele se revela. Com certeza, onde ele se revela tem. Porque ele foi só em lugares que ele gosta. Quadra, gaiola. Não, é aqui? Ai, que merda. Dona, é de cima. A torre onde ele se descobre, óbvio. É aqui, é por aqui, ó. Por aqui. Olha aí, Dona. Que boncada. Gente, onde é? A gente tem 1 minuto e 18. Vamos embora. Mais um minutinho, papai. Vai acabar. Mais um, papai. Vai acabar o tempo. Nós não vamos conseguir e ele vai pegar a nossa. Vamos voltar pro QG já, vem. Esse quarto aqui, vamos ver. Não tá aqui. Não vai nascer. Não. Não tá aqui. Vamos embora. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo e nós vamos perder. Vamos pedir pra ele mais um minuto daqui. Olha lá, ele tá batendo o pau. Ele tá chamando. Tá? Tá. Mas vamos conversar com ele daqui de dentro. Cadê ele? Gente, ele tá aqui! Gente, vem, vem, vem. Falta quanto tempo? Abre, abre, abre. Ai, vai. Vai! Parabéns pra você! A gente tem que pedir mais 30 segundos pra ele, gente. Acabou o tempo. Acabou. Vamos pedir 30 segundos? X! A porta não tá trancada, não? Tá trancada. X! A gente tem que pedir mais 30 segundos pra ele, gente. Cadê a janela? O controle da minha janela. Ai, meu Deus. Cadê? Boa, abre. Nos dê mais 30 segundos! X! Vem cá na escada! Ele tá aí? Leva o bolo, leva o bolo pra ele lá. Ele tá aqui. Cadê? Ele tá aqui. X! Ele tá aqui curtando. Nos dê mais 30... 10 segundos! 10 segundos! X! Quem nunca chegou atrasado no aniversário de alguém, cara? A gente achou o último bolo! Pelo amor de Deus, meu papai! 10 segundos! Vai, acende, 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 acende! 10... 9... 8... 7... 6... 5... Parabéns pra você nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Êêêêê! Vivo X! Vivo X! Vivo X! Vivo X! Vivo X! Vivo X! Dó! Dó! É esse é o papai! Quer mais um parabéns? Um parabéns pra você nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns! Já dá fazer 90 anos assim, uai! Tá maluco? Gente, ele é alto! Ele é alto! Mas ele, tipo, não é tão... Eu acho que ele passa a impressão de ser mais alto do que é! Vocês não acham, não? Gente... Eu tenho alguns pensamentos... E eu também tenho muitos! Marcelinha, Marcos, RK... O Tomás! Gente, Tomás! Eu ia falar ele! Opa! Tudo bem? Temos a dica! Uhul! Tá pela casa? Tá não! Tá na sua mão lá! Eu tô vendo! É! Você tá mentindo pra nós ou... Ah, mentira nossa cara também é demais! Não, cara! Eu não sou uma pilantra, não! Ah! Ó, vai deixar pra casa! Gente, agora é a hora da gente seguir ele, hein! Eu acho que agora é a hora! Alguém seguir ele! Fica alguém aqui pra eu poder avisar onde ele tá! Ele tá aqui! Tá aqui! Tranquei, 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 mas a cozinha tá aberta, a cozinha tá aberta! Aí, ó! Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo, fica nesse banho quarto aí, ó! No quarto de hóspede! Aí a gente vai te falando! Tranca aí, uai! É, ele tá aqui! Tá subindo a escada! Vem! Vem, Cindy! Vem, Cindy! Ai, não deu pra salvar, Cindy, gente! Ela tem que... Ela passou no meu da velha, ela passou no meu da velha, ela passou no meu da velha! Cadê? Ele subiu? É, não! Ele saiu a escada, eu tô falando! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Tchau, X! Ó, voltou com a chave! Uai, não! Ah, preciso não! Se perdeu, olho personagem! Não preciso não, além! Tchau! Tchau! Tchau pra você, meu filho! Vou descer de novo, vai me falar! Tá na área do meu ombro! Ricardo! 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 Cadê o Ricardinho? Cadê o Chico? Eu tô comido! Ai, eu tô comido! Eu não sei o que que eu desci, eu desci muito na coragem, agora que eu percebi o que eu fiz! Eu preciso sair daqui, aqui eu fico sem visão! É, é da quadra? Tô vendo, no janelão, tô vendo! Olá, X! Já deixou a dica? Já? Caramba! Não! Tá no janelão! Diz ele que deixou a dica pela casa! Ele passou aqui dentro, ele colocou a porta e botou aí, foi aí e perdeu a bala! Vê se tá aí, nessa parte aí! Acho que você pode descer também, não sei se ele pode ter jogado aqui, no caminho! Que calor que eu tô! Ricardo! Ricardo! Ah! Oi! Tô com medo, tô achando que os meninos tão conversando com ele, tô achando que ele tá ali, olha no corredor aí! Tô achando que ele tá lá dentro de casa, olha lá! Olha aí, pelo janelão, boa! Ah, mas tá boa! Depois eu pulo, gente! Hã? Tá lá no QG? Aqui, olha então aí atrás aí, se ele deixou a dica aí, mas eu acho que não! Ei, eu falo, gente! Ei, eu falo! Fala, galera! Foi na sala, foi na sala, saiu! Olá, X! Onde você deixou essa dica, hein? Gente, eu não faço a mínima ideia de onde ele deixou essa dica. Aqui, ele entrou na sala aí do Ricardo, ele pode sair por aí, ó. Cuidado, fica olhando aí, fica olhando aí. Júnior, fica olhando aqui, ele aqui, ó, tá vindo. Isso, tá vindo com comida. O que que foi? É pra gente escolher um docinho? Mas você vai pegar eu? Não vai pegar? Promete? O que que é isso? Ah, a dica tá aí? Vai! E aí? Ele jogou assim, de mão beijada? Pediu pra esperar, oi? Fala! Fala! Gente, será que essa é a dica mesmo? Tá muito esquisita. É, mas ele pediu pra gente esperar e tá com o estranho na mão, o que que é isso? Vai procurando enquanto isso. Você olhou dentro da boate, não sei se é isso, tá muito estranho se é isso, não? Fala! Fala, X! Pode comer? Pode? Pode pegar um? Não sabe? É pra eu ler? Ó, tem... Tem quatro cupcakes aqui. É pra eu poder escolher algum? É pra eu poder ler? Leia o primeiro. Ele falou pra gente ler o papel que ele entregou. Então provavelmente não é a dica. Lê primeiro! Vou ler primeiro. Olá, detetives! Como os seguidores conseguiram bater a meta de 15,3 milhões de seguidores no YouTube? Aê! Obrigada a todo mundo que se inscreveu. Continue se inscrevendo. Porque com certeza isso ajudará. É... Vocês terão o direito de tentar resgatar um amiguinho que já foi eliminado. Ah, imaginei. Eu imaginei que seria isso. Mas pra isso coloquei quatro cupcakes na bandeja com nomes da Carol, Jean e Glenda. E um sem nome. Vocês deverão escolher somente um. E olhar o nome de qual detetive está embaixo do bolinho. Escolhido poderá voltar no próximo EP. Se acharem o sem nome, desperdiçarão a chance que deem a vocês escolher... Vocês. Escolham bem, pois isso poderá definir o futuro da temporada. Assinado X. Está aqui pra quem quiser tirar o print. Então nós temos que escolher um cupcake. Embaixo tem um nome. E aí, Euler, qual que você quer? Tem dois vermelhos e dois amarelos. Qual que você quer, Ricardo? Pode falar. Eu iria nesse gigantão. Eu iria nesse. No menor? É. Ah, mas olha como esse gigantão está bonito. Esse gigantão está sedutor, né? É. E todos estão iguais. Entendeu? Uma coisa se tivesse um diferente. Uma coisa se tivesse todos diferentes. Mas todos aqui estão iguais. E esse... Esse aqui está sedutor. É, entendi o que você falou. Esse aqui que está o sedutor. Talvez não tenha nome nenhum. Não tem nada. Mas aí, e se eles pensassem que a gente ia pensar isso... Eita, nós. Se eles pensassem que a gente ia pensar isso... E... E... Coisaram. Colocaram a sacanagem. Faz sentido, não faz? Porque esse é o pensamento óbvio. Todos estão iguais e um não está diferente. Entendeu? Ele pareceu sacanagem. É. É. Você entendeu? Olha aqui. Ele está muito bonito. Ele está com cara. Ele está com cara. Um nele. Um nele. Um nele. Então vamos. Vamos ver. O que acontece? Deixa eu ver. Tem que morder aqui. Pera. Temos o dia de volta. Temos o dia de volta. Ele volta agora? Não volta, bebê. Ah, tá. Eu estou viajando. Estou viajando. Uhul. E é isso. Enquanto isso, a dica está pela casa ainda, né? Tabiro. Ele não é muito de correr, esse X. Ele é estranho, viu? É. Ele está cansado, parece. É, está velho, né? Depois de quatro aniversários. Ô, Ricardo, ele está muito estranho. Tá. Ele está parquinho, parece. Eu vou descer, eu vou ir para o meu dia, velho. Vai me avisando se ele sair daí. Gente, eu estou achando estranho, velho. Ele está muito esquisito. Ele está muito em paz. Ele não está correndo atrás de nós. É. Aparentemente, ele já deixou a dica, mas eu não faço a mínima ideia de onde está. Ele não foi embora. Não, está sentado ali. Pois é, eu vi ele ali agora. É. Ó, o que ele fez? A gente trancou aqui. Oi. Ah! Ele estava ali, você viu? Eu vi ele, eu não sei se é o que eu vi. Eu vi ele. Ele estava no receitório, entrando no receitório. Eu vi ele também, eu estava aqui agora. Ainda bem que o Irradi gritou. Meu Deus do céu. Vai lá. Cadê ele? Ele entrou com a gente? Aqui não. Aqui você não vai entrar, não. Aqui não. 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 Sim. 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 Não. Não, Sim. Vai. Ele está me dirigindo. Não sei. Ele está batendo. Ai, X. X do céu. Ele não pegou eu, né? Ele não pegou eu, né? Meu Deus do céu. Ele não pegou eu, né? Ele não pegou eu, né? Ai, então ele não vai pegar ninguém, não. Se ele não pegou eu, né, lá em cima, já acabou. Tá assustando os óculos de graça. Que bom. Que bom. Pula lá para cima, né, Ju? Boa. Boa. Você está com o meu celular, hein? Não. Ó. Caraca, vamos olhar. Tchau. É ele que é alto, viu? É alto. Nossa. Gente. Gente. Ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia. Não sei se ele vai descer. Fica olhando se ele vai descer. Ó, ó, ó. Fica olhando aí. Pera aí. Está na pantera. Desceu, desceu. Desceu. É, ele não te pegou? Ricardo, ele teve misericórdia. Eu estou achando muito estranho. Ele não quer pegar ninguém. Ele só quer... Ele só quer assustar. Só quer assustar. Ele só quer assustar. Só quer assustar. Entrou? Entrou. Entrou na lavanderia, viu? Mas eu não sei. Ele pode vir com tudo agora. Sai por lá. Eu tenho que ficar olhando aqui, ali. Ele foi do outro lado. O que que aconteceu? Ele entrou aí na varanda. Ele foi do outro lado, subiu lá. Só que aí, ele passou de fininho aqui. E eu escondi dentro do boxe, ele não me viu. E aí, ele desceu. Na hora que ele voltou, eu estava na porta. Aí, eu estava lutando contra ele. Mas quase que ele deu empurrão. Eu fui com a força de volta. Ó. Tem que respeitar aí. Eu, ele fortão. Mostra o Muki. Mostra o Muki. Mostra o Muki. Ele é forte. Caramba. Caramba. Massada. Massada. A água está boa? Eu queria ter pulado na piscina. É uma delícia. O que que é isso? Que merda. Gente. E aí, você saiu, você viu ele passando pelo vidro do QG, pela varanda? A mão dele no armário, eu corri. Aí, eu corri. Como assim? Mal, mas ele passou pela varanda e entrou no closet? Isso. Passou pela varanda. Entrou no banheiro. Ele não viu eu. E na hora que ele estava no armário, eu fui entrar dentro do QG, em cima do quarto. Eu vi a mão e corri. Nossa. Caramba. Eu fui entendido. Depois que eu fui entendido. Depois que eu fui... Ainda bem que você viu o rato e saiu correndo. Não, era eu. Era eu. Ele ia me pegar. Gente, eu estou achando que ele realmente foi embora. Eu estou achando que ele realmente não vai vir, não. Ricardo. Tranca aí, tranca aí. Ele foi para o lado... Ela foi errada para o lado da piscina. Que não é tão errada assim também, porque ali você fica escondidinha. Se ele não te vê bem. Se ele te vê, pula para a sala. Ai, meu Deus. Gente. Eu não sei se ele é malandro. É, porque ele pulou aqui. É verdade. Conhece a casa, tá? Conhece a casa. Conhece e é malandro. Porque, tipo assim, mesmo conhecendo a casa, você não imaginava. Só que eu não sei se ele é malandro. Ele teve muita misericórdia. Ele podia ter pegado a Aila aqui. O Euler aqui. A Júnior na piscina. Deitado nós na sauna. Eu acho que é porque... Ele estava muito tranquilo, sentado. Esperando a gente pegar a dica. Eu acho que é um aviso. Tipo assim... Eu não sei se era porque o dia do aniversário dele, ele está tranquilo. Eu acho que ele só está começando. É, aqui, ó. Tipo, ó. Poderia pegar. Eu sou malandro. Só dei um susto. Na próxima eu vou tomar. Eu acho que é isso. Passada, mulher. Enfim, temos a dica, né? Temos. Vamos ler mais. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona. Camila Loures, temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. 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 Só para entender, então. Você viu ele passando por ali? Sim, mãe. É. Eu falei assim, ó. Eu olhei e falei assim, cara, eu olhei para o lado. Ele estava aqui na porta, batendo aqui. Ele deu a volta. O Euler estava lá. Ele entrou no banheiro. E ele sumiu no bote, não viu. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei aqui na porta, para abrir a porta. Quando eu vi a mãozinha dele ali, gente, sugi. Corri, corri. Ficou uma louca. Nem vi mais. Passada. Gente, eu estou achando muito esquisito. Eu acho que os próximos episódios nos prometem muita coisa. Porque foi suspeito. É. Foi muito suspeito. Mas temos a dica deste X. E o animal favorito dele é... Jacare. Jacare. Eu acho que... Eu acho que aqui eu tenho um nome bom também. Tem um nome muito bom. É mesmo? Não fala então ainda no vídeo. Vamos deixar o povo comentar também nomes. Porque a gente tem vários nomes de pessoas altas, magras. Sim. E agora é lutar pelas dicas e pelos chutes para eliminar nomes ou eliminar ele. Então, até o próximo episódio. Sexta-feira chutaremos o nome. E é isso. Tchau. 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 Obrigado.